Fala pessoal, quero mostrar pra vocês com fatos o quanto vale a pena você investir numa garagem da Iglu Car Eu já uso essa garagem aqui há 3 anos E se não fosse por causa dessa garagem, eu teria sérios problemas com a Chiquinha A Chiquinha é a minha Harley, que o tratamento antioxidante da própria Harley Davidson Daquele jeito, uma bosta E eu quero mostrar pra vocês o estado que tá Porque isso aqui é zerda de pombo Zerda de pombo Isso aqui, tá vendo? Zerda de pombo E aqui a gente teve um período de muita chuva E quando a gente usa uma capa daquela, infelizmente dá mofo E essa garagem da Iglu Car, ela é anti-mofo E é mesmo, vou mostrar pra vocês Vocês estão vendo, isso aqui é marca de uso mesmo Porque tem os desgraçados lá em cima O Miraleza que vem e faz o cocôzão Tá vendo? Tá aqui ó, toda protegida E tá usada mesmo Porque tudo isso aqui ó Chuva, as intempéries mesmo né Então vocês estão vendo que a capa tem 3 anos E eu vou mostrar como é que tá a Chiquinha agora Pra vocês verem Eu botei pra carregar a Chiquinha Ó, e eu vou mostrar Não tem mofo O painel Não tem mofo Tá vendo? Ó, perfeito Aqui, não tem mofo Agora eu vou mostrar pra vocês Aí eu fico triste pra caramba de mostrar Mas o período de chuva aqui foi muito ruim E olha só o que aconteceu com a minha intercepta Eu vou levar pra... Pra o Milton dar um jeito Ó, olha só o que que aconteceu Volto pra vocês como é que tá Não tem nada Protege mesmo Aí Nada Aqui Não tem nada Ó Tem algumas sujeirinhas Mas não tem nada E ó, que tá no mesmo período Que choveu recentemente E tá aqui ó Então é só pra provar pra vocês O quão é eficiente A Iglu Car Tá? Vale a pena Vale a pena Cada centavo investido Nessa garagem portátil Beijo